Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Este é um canal que está focado na difusão da pesquisa acadêmica relacionada ao direito do trabalho, direito previdenciário e direito em novas tecnologias. O nosso foco nessas áreas específicas vai produzir materiais desde entrevistas, aulas, cápsulas jurídicas e também a difusão de material externo, como por exemplo, publicações em artigos científicos e palestras que foram proferidas nestas áreas de especialidade em congressos nacionais e internacionais. Se você tem interesse nestas especialidades jurídicas, direito do trabalho, direito previdenciário e direito em novas tecnologias, você vê o lugar certo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, desfruta este conteúdo que é gerado gratuitamente aqui no canal e se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo através das redes sociais, através de comentários aqui neste canal, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos conversando sobre o direito do trabalho previdenciário e direito em novas tecnologias aqui no YouTube. Grande abraço!